Ei, você aí fez franja ou quer fazer franja, quer saber quais cuidados você tem que ter se você resolver fazer esta mudança capilar? Então você precisa conferir o nosso drama de ondulada de hoje. Oi gente, drama de ondulada no ar e hoje eu resolvi finalmente falar pra vocês sobre os cuidados e truques que você deve ter quando você tiver franja, principalmente se você aí tiver um cabelo ondulado. Então se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho pra receber notificação de todas as minhas publicações por aqui. Quem acompanha esse canal viu que recentemente eu fiz a minha mudança de visual e adotei a franja faz cerca de uns 4 meses e recentemente eu falei pra vocês quais são os prós e os contras da franja. Pra quem aí tá pensando, pra quem aí tem medo de franja e cabelo ondulado. Mas não é só prós e contras que se fazem a franja. É preciso ter alguns cuidados que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então eu separei alguns cuidados que eu tenho, algumas coisas que você precisa se atentar quando você resolve se aventurar nesse mundo de cabelo com franja e um cabelo ondulado, né? É importante falar que esses cuidados dependem de cabelo pra cabelo. No meu caso, a minha franja, ela é mais lisa. Ela está natural aqui. Eu não costumo usar nada pra deixar a minha franja mais lisa, mais ajeitadinha. Mas a minha franja, a minha parte da frente, ela é mais lisa por natureza. E a minha raiz também é mais lisa. Então por isso que eu não tenho tanto problema em deixar a franja lisa. Na verdade, eu queria que ela fosse um pouco mais ondulada, mas não é o que acontece. O que a gente tem é isso e tá tudo bem. O nosso primeiro cuidado é com relação à possibilidade do alisamento. Sim, existe a possibilidade de você ter um alisamento sem querer na sua franja. Você pode ter um alisamento térmico, que é quando você usa as ferramentas de calor. Então muitas meninas na franja querem passar uma chapinha, querem passar o secador. E tá tudo bem você querer fazer isso. Entretanto, você precisa tomar cuidado com o que a gente chama de alisamento térmico. Que é aquele alisamento causado por essas ferramentas de calor. Então sempre use um protetor térmico. Evite fazer isso todos os dias. Então se você fizer uma vez por semana, duas vezes por semana, até tudo bem. Mas evite fazer todos os dias. E além do alisamento térmico, a gente também tem o que a gente chama de alisamento mecânico. Que é o mesmo processo, entretanto você não usa uma ferramenta de calor. Na verdade você usa uma escova ou algo do tipo. Quando eu comecei com a franja, eu cheguei a contar pra vocês que eu estava usando esses bobs aqui de velcro. Que são excelentes pra você ajeitar a franja. Entretanto, você corre sim o risco de você ter esse alisamento mecânico. De tanto você prender a franja aqui e ficar puxando pra baixo, né? Puxando pra ela alisar. Você pode sim ter a sua curvatura um pouco mais aberta. Mudar um pouco a curvatura. Então é sempre necessário que você tome esse cuidado. Claro que assim, não estou falando que não é pra você fazer. Você pode fazer. Mas é necessário que você tenha esse cuidado de não fazer com frequência. De não fazer todos os dias. Se você usar uma ferramenta de calor, use o protetor térmico. Porque tudo isso vai fazer com que os danos sejam minimizados. Se você aí já está curtindo os meus cuidados com a franja, já deixa o seu like aqui embaixo pra eu trazer outros conteúdos sobre a franja por aqui. E além desse cuidado com essa parte de ajeitar a franja, é interessante que a gente tenha cuidado com os produtos que a gente aplica. Como essa franja, ela é muito próxima à raiz, não há necessidade de você usar máscara de tratamento, creme de pentear. Porque essa parte aqui, ela está recebendo sim o óleo natural do seu couro cabeludo. Então você não precisa ficar enchendo a franja de tratamento, né? É importante que você tome esse cuidado de não usar produtos próximos à raiz no cabelo inteiro e na franja, inclusive. Você já deve ter até reparado, se você aí já tem franja, que a parte da franja, a textura dela é um pouco diferente do resto do cabelo. Justamente porque ela está recebendo esse óleo natural. Ela não precisa dessa manutenção física que a gente faz no resto do comprimento, que já está mais difícil de receber esse tipo de tratamento. E falando em não aplicar produto, o que acontece se a gente aplicar produtos na raiz é que nossa raiz vai aumentar a oleosidade e pode ter um acúmulo de resíduos aí. A oleosidade pra mim é o principal cuidado que você tem na hora que você vai fazer uma franja, né? Então é necessário que você tome cuidado pra não aumentar a oleosidade dela. Um truque que eu estou fazendo e que tem me ajudado muito é prender na hora de dormir. Eu tenho a pele mista, a minha testa é extremamente oleosa e pra que essa oleosidade não passe pra franja, antes de dormir eu prendo num coque abacaxi aqui em cima. Dessa forma a franja não fica com essa oleosidade que tem o meu próprio rosto e tudo mais. Além disso, no dia a dia eu evito passar a mão nisso daqui. Porque se você ficar passando a mão na franja, você também vai dar mais oleosidade pra ela e com isso sua franja vai ficar mais grudada, sua franja vai ter todos aqueles problemas que você vai ter que lavar novamente, é inevitável. Mas Jess, se você não tá usando nem ferramenta de calor, nem o bob pra ajeitar, como é que você faz? Eu já mostrei pra vocês lá no Instagram e é muito simples o que eu faço com a franja. Depois que eu finalizo todo o cabelo, todo o comprimento, eu ajeito ela no lugar, então eu puxo esses fiozinhos que são maiores, ajeito ela aqui na frente e só faço isso daqui. É esse movimento que eu faço, eu não uso nem pente. Eu faço isso daqui e ela vai tá grudada, porque obviamente ela vai estar molhada, mas isso vai fazer com que ela já seque mais ou menos na posição. E aí se ela ficar um pouco ondulada ou não, eu não me incomodo. E basicamente esse é o meu truque pra ajeitar a franja, que é algo que muitas onduladas aí tem problema na hora de fazer a franja. E agora eu quero saber quais são os seus cuidados aí com a franja, então compartilha comigo essas dicas, porque eu sou uma novata nesse mundo de franja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo vídeo.